Doutora Flávia, o que é esse novo tratamento para o glaucoma, o SLT? O SLT, doutora Nassas, é a trapeculoplastia seletiva laser. É o laser mais moderno que tem para o glaucoma. Ele é capaz de reduzir a pressão intraocular, aumentando o sistema de escoamento do líquido que é produzido no olho e controlando bem o glaucoma em alguns casos. E como é a sua experiência com a trapeculoplastia seletiva? Eu acreditei nesse laser já tem quase 7 anos e todas as vezes que eu tive a oportunidade de usar eu nunca me arrependi. Alguns pacientes conseguiram um resultado excelente apenas em uma aplicação ou ele ajuda em outros tratamentos. Então eu tenho convicção de que ele é um ótimo tratamento para o glaucoma. E no mundo, como é a utilização da trapeculoplastia seletiva? Ele é mais utilizado nos países onde a saúde é mais social, assim, socializada. Então, na Austrália, França, Canadá, países que se preocupam em controlar a saúde da população com menos gasto e de uma forma mais eficiente, com menos visitas ao médico. E como tratamento de escolha lá, eles têm um resultado muito positivo. E existe algum tipo de complicação? As complicações que a gente observa frequentes são leves. A primeira seria uma complicação que é um aumento da pressão transitório, quando o laser é aplicado até 24 horas depois. E isso a gente já se programa para examinar e cuidar para que isso não tenha consequências. Ou a segunda complicação é ele não ser eficaz, numa minoria dos casos. Mas não chega a ser um agravante, porque os outros tratamentos não ficam impossibilitados de serem feitos. Qualquer colírio pode ser escolhido depois para continuar com o tratamento. Você acha que pode existir uma melhoria na qualidade de vida do paciente que faz esse tipo de laser? E, inclusive, pode haver redução de custos do tratamento? Ah, eu acredito nas duas coisas. Primeiro, passar um colírio é fácil. Lembrar da gotinha na hora certa, diariamente, e ter o olho mais irritado, mais vermelho, para sempre, durante anos e anos e anos. É muito mais difícil do paciente seguir do que fazer uma aplicação de laser. E a aplicação de laser, com os colírios custando o que custam, vão, com certeza, no final de um ano, reverter em economia para o paciente. Muito obrigado, doutora Flávia. Eu fico muito feliz que a tecnologia que você dispõe lá no Rio de Janeiro está disponível agora aqui em Salvador, na Clínica do Olho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto